Olá galera, ótima terça-feira a todos vocês, chegamos aqui com grandes novidades da Ioda, galera, a GEDAUS, Iodabank, realidade total, tem um vídeo muito top do grande Diego Carvalho, ele que é um dos desenvolvedores deste projeto, bom, vai ter uma live para o lançamento oficial do Ioda Bank, a princípio, a conta jurídica do Internet Bank disponibilizada e os próximos serão as contas físicas. Bom, like neste vídeo, vou fazer mais uma compra também em uma das nossas carteiras de holders do projeto GEDAUS, se inscrevam no canal Gênios e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo, porque nós vamos voltar, porque está acontecendo tudo lá, você já receberá aqui em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios. Pessoal, este é o grupo BR da Ioda, aproveitem, olhem ao lado aí, nós estamos em muitos grupos no Telegram, Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando para trazer aqui informações de altíssima relevância para vocês, ter mais informações aplicativo, tanto para o Apple Store e Google Play Store vai ser lançado aí, também vai ser disponibilizado nos próximos dias, galera. Ou seja, Ioda Bank é bem completo aí, além de todo o sistema tradicional bancário, eles fizeram uma integração muito top aí com as criptos, galera, no sistema de PIX, transferência, carteira própria, muito legal tudo que está rolando, né, vamos dizer assim, no Ioda Bank. E vocês sabem também, né, eu vou anunciar aqui para vocês, o Ioda Bank conta com a conta gratuita também, e a conta Plus, a qual a taxa, galera, as taxas vão voltar aí em GEDAUS para os holders, tá? Vamos ver só um trechinho aqui do vídeo, eu coloquei o link deles, tá? Na descrição deste vídeo, você pode entrar aqui gratuitamente, juntamente com o canal Gênios, lembrando, tá, galera, que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos aí compra ou venda de nenhum ativo cripto, token, serviço, produto ou plataforma. O vídeo é 4 minutos, nós vamos ver o trechinho inicial deste vídeo que está bombástico, galera, bora lá. Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, Diego Carvalho aqui, um dos gestores do projeto Ioda. Quero passar um recado para vocês aqui. As pessoas estão muito animadas, né, isso é muito bom, né, esse alvoroço todo nos últimos dias aí com a questão do Ioda Bank, isso é muito legal. Os aplicativos, tanto para Apple Store e para Google Play Store, estão sendo disponibilizados nos próximos dias. A gente vai fazer uma live oficial para fazer o lançamento oficial do banco, tá? Então, entendam que essa live oficial vai ocorrer nos próximos dias. A gente vai marcar, né, a gente vai fazer uma publicidade bem legal em cima disso para agarear o máximo de pessoas possíveis dentro dessa live. O que que está disponível hoje? A gente vai liberar para vocês o Internet Banking do Banco Ioda, tá? O Banco Ioda é uma realidade. Todas as validações, certificações já estão ok. Nós já estamos operando no mercado internamente, não divulgamos a público ainda, porque nós estamos aguardando os aplicativos subirem para as lojas oficiais, conforme eu mencionei anteriormente. É isso, galera. Se você quer conferir na íntegra, tá todo o conteúdo do vídeo. Coloquei o link na descrição. Olhem só as imagens, pessoal. Tá top demais, tá tudo que vem acontecendo. Olha só os cartões, né? Bem legal aí e eles estão aí com promoções, vamos dizer assim, né? Incentivos incríveis para os holders e novos holders. Então, coloquei o link na descrição, como eu falei para vocês. Olha só que top, tá? Bem legal aí todo o projeto Ioda, né? Um projeto muito bem estruturado. Até comentamos aqui. E aí, olhem só, já estão acontecendo, né? Não para, na verdade, muitas compras no gráfico. Cada mensagenzinha dessa aí é compra acontecendo nos últimos minutos, galera. Estamos colocando aí para vocês verem, tá? Então, olhem só. Falando em compras, eu vou fazer o quê? Vou digitar aqui na comunidade oficial barra contrato. Vamos lá, porque eu abri ali, pessoal, a minha pancake, né? Aqui no meu computador, na web. Então, vamos lá. Vou copiar o contrato da Ioda. Abri uma das minhas carteiras, né? Das minhas trusts, como eu costumo falar. Então, já estou plugado aqui, ó. O final da minha carteira 3887. Então, eu vou colocar aqui o endereço do contrato da GEDAUS. Vamos lá. Essa carteira já é holder, né? Na verdade, eu vou colocar, mas eu já tenho ela registrada aqui, tá? Se você não tem, você vai colar o contrato aqui, ó. Aí vai aparecer um botãozinho import. Você importa o contrato e aí a GEDAUS já aparece ali para você. Ó, nós já temos uma quantidade nesta carteira. Eu vou colocar aqui, ó. Um valor, vamos colocar aí 25 dólares aproximadamente, tá, pessoal? Vamos ver aqui. 0,07 em BNB. 7,3. Olha lá. 25,18, tá? Minha tela está em cima, mas depois a gente muda ali. Vai dar ali aproximadamente 3 mil, quase 2.400, na verdade, moedas, né? Com esse valor graficamente agora, tá? Então, o que acontece, pessoal? Tudo que está acontecendo na GEDAUS, a GEDAUS está com grandes projeções, tá? A GEDAUS que está listada faz tempo, eu nem comento mais isso lá no CMC, né, pessoal? É um projeto diferenciado aí, tá? Então, o que acontece? Graficamente, vem uma grande explosão. A GEDAUS que está em torno, neste momento, de 1 cento, tá? 1 cento aí de dólar e tem grandes projeções gráficas para os próximos dias. Por quê, galera? Eles estão entregando, entregando, né? Entregando, olha só a minha língua travando aqui, porque eu apertei um botãozinho aqui errado na tela, né? Entregando tudo aí à galera da GEDAUS. Olha só que legal. Vamos lá, deixa eu dar aqui um swap. Então, vamos lá, ó, neste momento, 2.358 GEDAUS, aí nós vamos aumentar a nossa posição desta carteira, tá? Porque o Canal Gênios gosta de diversificar as nossas carteiras lá na Trust. Olha só, está fazendo a compra aí de aproximadamente, né, 25 dólares. Está esperando a minha confirmação aqui no celular. Já estou confirmando. Olha só que bacana. Olha lá, podem ver, né, que vai aumentar ali o número de GEDAUS que a gente tem. Eu vou até colocar ali para vocês verem, ó. Nesta carteira, nós estamos agora com 14.209 GEDAUS. Galera, olha só que top, hein? 14.209 GEDAUS nesta carteira. Muito legal aí. Nós vamos voltar, tá? Com mais conteúdos, nós estamos cobrindo na íntegra tudo o que está acontecendo lá na Ioda. Este é o Instagram deles também. Está bombástico demais o Instagram deles, ok? Coloquei o link do Instagram na descrição deste vídeo também para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanhar todas as informações. Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, ok? E até o nosso próximo, tá? Nosso próximo conteúdo aí. GEDAUS, né, Iodapoin. O Iodabank chegando com força total. O grande Diego Carvalho, o Valtinho Andrade, a galera. O Timasso, né? Tem o Juliano também. O Timasso Ioda com força total. Trazendo, de fato, tudo que foi prometido ali no White Paper. E olhem só, pessoal, inovador, hein? Um token com um projeto, além da Swap, que eles já têm, né? Da Dex. Eles trazendo aí um banco digital. E tem os stakes também, que dão água na boca. Está muito top o projeto GEDAUS. Nós estamos acompanhando de pertinho. Grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Lembrando que são informações e não recomendações. Fui, galera! Fui, galera!